Railson comprou uma casa no residencial Eduardo Costa pensando que o local teria uma estrutura adequada para recebê-lo Quando eu chego com minha mãe até a Inocop, imaginando em comprar uma moradia digna e também em local que a gente possa ter uma tranquilidade maior apresentaram um sonho para a gente com praças, postos de saúde, colégio, campo de futebol Quando a gente chega aqui, cadê toda aquela maravilha que nos prometemos? Não tinha, não existia, não existe ainda Posto de saúde não tem e quem precisa de atendimento médico se desloca para longe Aqui a gente precisa entrar em contato com os vizinhos para poder prestar socorro porque até para a ambulância chegar aqui é muito distante, não tem posto de saúde aqui perto, não tem um agente, não tem médico Eu já prestei socorro uma vez para uma criança de apenas seis meses e era no feriado de carnaval, nós fomos achar no centro de Teresina Então é uma dificuldade muito grande Ônibus tem, mas são poucos e quem depende dele é obrigado ficar horas na parada de ônibus Ônibus aqui é difícil? É complicado, a demora é grande para a gente poder conseguir um ônibus para poder ir no centro ou levar uma criança na escola, no médico, tudo é complicado Quando é no período da manhã tem um sol, a gente pega bastante sol para esperar o ônibus passar e à tarde é o risco de ser assaltado, como até agora não teve ainda muitos casos mas qualquer hora pode acontecer Além desses problemas, outros como a má qualidade da água e da energia falta de saneamento básico e de áreas de lazer vem tirando há dois anos a paciência das mais de 700 famílias do residencial que fica na zona sul de Teresina Os moradores denunciam que a construtora responsável pelo empreendimento fez propaganda enganosa, lesando os clientes Isso foi o que nos levaram 1.040 proprietários a adquirir casas aqui E hoje não temos nem quadra, nem creche, nem escola, nem ônibus, nem terminal de ônibus nem parada de ônibus, ou seja, não temos nada A construtora nos vendeu isso Venda enganosa, propaganda enganosa, afirmação enganosa disseram que só entregariam esse bairro, que a caixa só assinaria esse bairro após todas as benfeitorias estarem prontas Isso não ocorreu A TV Antena 10 entrou em contato com a construtora responsável pela obra do residencial Eduardo Costa e questionou sobre a estrutura prometida aos moradores A empresa não quis se pronunciar sobre o assunto mas informou que a responsabilidade é da Prefeitura de Teresina De acordo com o gerente de serviços urbanos da SDU Sul A construtora não repassou para a Prefeitura as áreas verde e institucional para que possam ser construídos prédios de serviços públicos e lazer no local Essas áreas têm que ser repassadas para a Prefeitura desafetadas do loteamento, repassadas para a Prefeitura e dentro desse passado para a Prefeitura a comunidade junto com a SDU faz o levantamento de quais equipamentos públicos podem ser construídos no local Se for creche, se tem demanda para creche se no caso o posto de saúde se há como ser construído e assim qualquer outro equipamento